O que é isso? O rolo de cenoura, a gente já ensinou a fazer sabão também, teve a capirinha do piolho, que não deu muito certo, né? Aí hoje a gente vai trazer o quê? Então, já que não deu certo, a gente vai trazer outros drinks, mais o quê? Então, mas antes de trazer o quê, quem é você? Eu sou a Adriana, Adriana Matos, sou amiga aqui da Jaque há muitos anos, e vim aqui trazer um pouco do que eu conheço também, porque eu trabalho um pouco com esses drinks, então quem sabe aqui a gente levanta, né? A gente começa a ensinar as pessoas aí no canal, ver o que elas gostam, o que não gostam. E a gente conversar também, não, um pouco, né, Jaque? Porque a gente sempre precisa bater papo, conversar, porque não é um útil ao agradável. A gente vem, conversa, conversa um pouco com vocês, a gente ensina alguma coisa. Mas o pior de tudo, gente, ela tá toda assim se fazendo de boa moça, mas sabe por que ela quer fazer drink? Porque ela viu o drink do piolho que foi um fiasco. Você não conhece? Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada. É só dar uma olhada, vai estar em alguma parte que você vai colocar pra ficar aqui? É, eu nunca sei. Vou. E aqui, aqui, aqui. Eu sempre quis fazer isso, gravar um vídeo e falar, ah, eu não sei onde que vai estar, se é aqui, aqui, vai aparecer em algum lugar. Em algum lugar aparece. Mas é o seguinte, então a Adriana, ela é expert em drinks, ela não é profissional. Não, mentira, eu não sou expert em drinks. O que é? Eu bebo drink, é diferente. Tá vendo? Que nem o Eduardo Costa fala, que ele não é cachaceiro, cachaceiro é quem fabrica pinga, ele só é consumidora. Não, eu conheço algumas coisas, dá pra gente trazer aqui o que a gente faz aqui em casa. E o que você vai começar hoje? Então, eu vou fazer, eu gosto de um drink que eu comecei a tomar porque eu assisti a um seriado chamado Desperate Housewives. Como é que é o nome? Desperate Housewives. Eu acho que é assim, não tenho certeza. Arrasou no inglês. Aí, eu vou trazer esse drink porque eu achava super legal elas fazendo pra tomar o drink com as amigas, então eu achei que isso ia ficar legal. Como é que é o nome? É, o que seria o drink? Desperate Housewives. Ai, nem se você vai falar. Desperate, 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 desperate Housewives. Prometemos que a gente não bebeu, tá? Se beber, não grave o vídeo, senão fica pior do que isso. Fica. Mas nesse mês, a Adriana vai trazer pra gente drinks com tequila. Isso. Então, como a gente vai trazer primeiro a Margarita, depois a gente vai trazer outros drinks que a gente usa pra festas, umas coisas bem simples pra terem feitas. Eu gosto bastante dessa Margarita. Eu adoro essa Margarita. Sabe por que que ele chama Margarita? Por quê? Eu acho que tem uma atriz que chama... Que o nome dela é... Verdadeira Margarita... Alguma coisa, alguma coisa. Vamos fazer assim? Você vai me contando enquanto a gente vai... Uma coisa, peut ver... Um... Um... Tio... Tio... Tio!